Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, tarde deste sábado, 15 de julho de 2023, véspera da grande festa inaugural aqui do estádio, pelo menos o jogo festivo. Então o cenário aqui já está quase pronto para a festa e o clima no entorno também, já tem aquele clima meio que de jogo já. Já passei aqui no entorno, tem uma galera aqui que a gente acompanha principalmente pelo lado do centro de experiências, que é aquele lado de lá. Então já tem uma movimentação muito grande aqui no entorno do estádio, já com cara de jogo, dando para a gente aqui um pouquinho do cenário que nós teremos em dias de jogos. Em dias de jogos, claro que é um público muito maior, mas tem uma movimentação grande, já não tem nenhuma vaga para parar ali próximo ao centro de experiência. Tem uma movimentação grande de torcedores por ali, vamos dar uma passadinha por lá e ver um pouquinho aqui desse cenário, já que me parece que as obras limpeza e tudo mais, já foram encerradas. Opa, olha o gavião passando aqui embaixo, achei que era outro drone, mapeei lá. Então tem vindo muitos torcedores, já dá para ver ali nas grades, algumas bandeiras balançando ali com o vento. E uma série de torcedores por aqui também, vamos dar uma observada por lá. Ah, lá tem uma turma grande por ali, olha. Parece que a turma, GDR, pelo menos na camisa de um deles por ali, olha. Então uma turma grande se reunindo aqui no entorno, e ao centro ali, César Menotti dando uma palestra ali para a galera. É uma brincadeira aí, a galera vai ficar brava comigo aí. Então tá aí, me parece que o César Menotti é o meu cunhado também. Então tá aí, o cenário ficando pronto para a festa. A movimentação aqui, inclusive, na parte interna da esplanada. Opa, tem que subir um pouquinho aqui, porque tem poste ali, né? Tem uma turma por lá, acredito que seja da organização do evento, talvez imprensa. A turma carregando as coisas por lá. E o estádio também, já vai dando seus ares de organização para o evento, né? Tem umas coisas ali na esplanada, vamos ver do que se trata. O que é aquilo ali, olha. Ah, são aqueles pórticos, né? Aquelas estruturas formadas de pórticos, devem se direcionar a entrada da turma por lá. Mas para todo lado que a gente olha, também tem estrutura ali no cantinho, olha. Vamos aproveitar que a gente está por aqui, olha. Dá para a gente fazer um passeio ali um pouco mais próximo. Esse poste aqui que está no caminho, mas vou dar uma guinadinha de lado aqui, olha. Dá para a gente mostrar um pouquinho. Nas coisas por lá, olha. Vai ter provavelmente alguma interatividade ali, olha. Tem umas bolas por lá, a galera limpando, flotando. Ali aquela área do Banco Inter, né? Um dos patrocinadores aí do evento. E nos outros cantinhos aqui do estádio, algumas identificações também. Deixa eu passar ali pela parte lateral. Não temos obras acontecendo nesse momento, olha. As máquinas todas cercadinhas, paradas por lá. E aqui ao lado nós temos algumas identificações, né? Alguma questão aí de Inter. Mais que futebol. O time do amor. O Galo é o time da virada, o Galo é o time do amor. Quantas vezes eu cantei isso aí, né, velho? Das arquibancadas. E aqui, olha. Vamos subir um pouquinho com o logo do Galo aqui em primeiro plano. E ver como andam as coisas aqui por cima, né? Não vai dar para entrar na parte interna. Decolei aqui de um local para eu poder mostrar a esplanada. Então, daqui a pouquinho, dá para entrar lá na parte mais interna e mostrar para vocês, olha. Já temos imagens, temos imagens no telão, imagens do próprio estádio, olha. E os telões do palco também funcionando por lá. Deixa eu achar um melhor local aqui para não perder o sinal. Então, dá para ver lá. Palco montado para o show no campo, para o show no palco e provavelmente para o show nas arquibancadas também, olha. Então, está aí. Daqui de cima dá para ver que está tudo prontinho para amanhã. A Itatiaia tem exclusividade de transmissão do evento, né? Não sei como vai ser para a gente gerar as imagens amanhã. Não sei, não recebi uma orientação. Olha, as luzes do palco também brilhando por lá, olha. Deixa eu ver se eu consigo baixar mais um pouco. Perdi o sinal. Subi mais um pouquinho aqui, deixa eu ver se recupera. Aí, voltou. Não consigo baixar tanto. Eu decolei lá do outro lado, próximo à esplanada. Aqui eu consigo vir nessa. A gente vem no zoom, né? Mostrando um pouquinho do cenário aqui na parte interna também, olha. Legal ali que dá para ver as câmeras de transmissão. Pelo menos um pedacinho das câmeras de transmissão voltadas para o campo, né? E aqui... O palco onde a bola vai rolar amanhã. O campo já com as linhas demarcadas. Dá para a gente ver também se o outro telão está ligado. Ficaram faltando os laterais, né? Os zinco lights. Olha lá, o outro telão também ligado. Dá para ter uma noção do brilho que vai ter lá o telão. Agora são por volta das... Deixa eu ver quantas horas aqui. São 4h12. Por volta das 4h da tarde. Esse é o cenário que a gente terá aí de iluminação na parte do estádio. Eu vou lá mais para a próxima. Para conseguir mostrar a parte interna. E vou então encerrando mais um dos vídeos de hoje. Eu estou ali, olha. Estou parado ali naquela esquina ali. Próximo a essa escola. Vou ter que ir lá pertinho para a gente mostrar a parte interna. Então, até o próximo voo. Próximo a essa escola. Próximo a essa escola.